Jesus, como é bom poder acordar Sabendo que comigo estás Não, não me falta nada Se tu estás em casa Oh, Jesus, como é bom poder te chamar Sabendo que tu me ouvirás Eu sei que me atendes E que nunca me deixarás Meu amigo és Sabes quem eu sou Mesmo falho tu me amas Meu amigo és Sabes quem eu sou Mesmo falho tu me amas Eu te amo tanto Tanto que eu não sei nem quanto Tanto eu só sei cantar que Te amarei pra sempre Eu te amo tanto Tanto que eu não sei nem quanto Tanto eu só sei cantar que Te amarei pra sempre Meu amigo és Sabes quem eu sou Mesmo falho tu me amas Mesmo falho tu me amas E eu te amo tanto Tanto que eu não sei nem quanto Tanto eu só sei cantar que Te amarei pra sempre Eu te amo tanto Tanto que eu não sei nem quanto Tanto eu só sei cantar que Te amarei pra sempre Eu te amo tanto Tanto que eu não sei nem quanto Tanto eu só sei cantar que Te amarei pra sempre Eu te amo tanto Tanto que eu não sei nem quanto Tanto eu só sei cantar que Te amarei pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Tchau, tchau.